Olá pessoal, hoje eu vou contar um pouco pra vocês sobre a minha experiência com o curso de Marketing Digital Afiliagram. Bom, eu vou começar falando sobre a plataforma. A plataforma deles são vários módulos, né? Você entrando no curso, você vai ter lá à sua disposição vários módulos. Esses módulos são aulas bem curtas e eles falam de plataformas digitais, sobre como você trabalhar no Instagram, como você trabalhar pelo YouTube, como você vender produtos. Você também vai ter aulas lá sobre como utilizar de blogs pra vender, sobre como você criar listas de e-mails. Várias informações que são legais até pra quem tá nessa área de Marketing Digital. Mas o lado ruim que eu achei, na minha opinião, vou fazer uma analogia pra ficar mais claro de entender. Lá você vai receber bastante informação, vai te falar os caminhos, vai te falar a forma de fazer. Porém, é como se fosse uma receita de bolo. Em uma receita de bolo, você tem os ingredientes. Você tem o trigo, você tem o ovo, você tem o leite. Porém, eles não te falam de que forma você vai utilizá-los. No sentido de, ah, eu pego o trigo e o ovo e eu faço o quê? Eu vou bater na batedeira, vou bater na mão, vou começar por onde? O que eu faço com esses ingredientes? É mais ou menos isso. Na plataforma, você vai ter um boom de informações. E você não sabe por onde começar, nem como organizar isso. Eu acredito que assim, com o tempo, você vá desenvolvendo a sua própria metodologia e ali se adaptando. Mas eu creio que isso seja pra pessoas que já trabalham com Marketing Digital, não pra quem não conhece nada e tá ali iniciando do zero. Em relação ao suporte deles, tem o suporte, mas como você já deve imaginar, tem muita gente nesse suporte. Muitos alunos novos diariamente. E demora bastante pra eles te responder muitas vezes. Quando eu tive dúvidas, eu estava assistindo as aulas e eu mandei questões para o suporte, né? Porém o suporte demorou pra me responder e quando me respondeu eu já não lembrava mais sobre o que que era a dúvida, nem de que aula que era que eu tinha a dúvida. E outra questão em relação ao suporte vai depender também da pessoa que você comprou. Geralmente essa pessoa que vende pra você, ela te oferece um suporte, te dá ali um auxílio, uma mentoria, alguma coisa assim. Ah, é bom você confirmar isso com essa pessoa antes de você adquirir o curso. É, outra coisa. Lá eles te dão muitas metodologias prontas, te dão textos prontos de Marketing, te dão vídeos. E pelo tempo que eu estava lá, basicamente nos grupos de suporte foram oferecidos metodologias pra você estar vendendo o próprio curso do Affiliagram. Se resumia basicamente a isso. E além dessas metodologias que eles enviam pra você, O suporte deles, você entra lá nesses grupos de Telegram, grupo de WhatsApp, já tem muita informação, já tem muito vídeo, já tem muita gente. Então você continua perdido ali, isso ajuda um pouco mais você a se perder. Mas como eu falei, é melhor às vezes você falar com a pessoa que te deu a mentoria inicial ali, pra você conseguir mais informações. E assim, eles ensinam você também a vender outras coisas, né, basicamente na área que você trabalha, que eles chamam de nicho, que é, por exemplo, eu vou trabalhar com coisas de viagem. Então meu nicho vai ser viagem, ou eu vou trabalhar com culinária. Então seu nicho vai ser curso de culinária, ou materiais para culinária. Só que assim, você iniciando nesse mercado e oferecendo esses produtos, você vai ter que passar segurança e confiança pro seu cliente. Então pra quem tá começando e vai lá, vou trabalhar com receitas na internet. Como é que você vai garantir pra aquele cliente que... Aquelas receitas, aquele book que você tá vendendo, aquele curso de culinária que você tá vendendo, é um curso bom. Então, muitas vezes dá pra você comprar, adquirir o curso e, sei lá, experimentar, ver se realmente é um curso bom. Mas tem outras áreas que não dá pra fazer isso. Viagens, por exemplo, como que você vai garantir que aquilo é um produto bom pra você tá oferecendo pras pessoas? Então acho que faltou um pouco disso também, deles ensinar você como tá experimentando determinado tipo de material digital pra você tá oferecendo pra outras pessoas. Ou como você fazer parcerias nesse sentido de cursos e materiais digitais. Lá tem bastante informação legal? Tem. Dá pra você aplicar esse conteúdo no seu dia a dia, nas suas vendas, beleza. Mas eu acho que, assim, os módulos poderiam linkar esses conteúdos, né? Dar exemplos mais práticos pra você tá aplicando isso. E poder utilizar de uma maneira melhor tudo que é ensinado e informado na plataforma. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem mandar pra mim ou deixar nos comentários. Se eu puder ajudar, eu vou estar respondendo. Valeu, obrigado.